Segunda dia 30 começa babadeira, com a lua crescente em gêmeos, nos deixando mais antenados, buscando novidades e tudo o que nos estimule mentalmente. Quem tem comércio vai faturar. As pessoas estão dispostas a sair, circular e ir a lugares interessantes. Quem está com a saúde debilitada recebe uma energia de cura e restauração dos astros. Os processos de cura estão ativados, as emoções estão fortalecidas. Tendemos a um estado de carência afetiva que leva a uma sensibilidade maior em relação à falta de atenção por parte do outro. Para anular essa sensação, basta sermos os provedores de carinha e atenção para a pessoa que nos importa. Aumenta a movimentação em aeroportos se a procura por agências de viagens. Nas imobiliárias, as residências com mais espaço e vista livre serão as mais requisitadas. No caso de termos que agir ou tomar uma decisão, convém primeiro parar e respirar. Estamos todos mais impacientes e com vontade de chutar o balde por muito pouco. Para conciliar o sono, massagens relaxantes, um chá calmante, um música e tudo o que possa nos acalmar serão muito bem-vindos.